Queremos encontrar todos os divisores de 120. É o mesmo que nos dizerem para descobrirmos todos os números porque 120 é divisível. O primeiro número é muito óbvio, porque todos os números são divisíveis por 1. Por isso, podemos escrever que 120 é igual a 1 vezes 120. Vamos escrever uma lista de divisores à direita. Vamos escrever divisores. E aqui vamos ter uma lista de divisores. Já encontramos dois divisores. 120 é divisível por 1. Todos os números inteiros são divisíveis por 1. Este é um número inteiro, por isso 1 é um divisor. No extremo inferior temos o 1, o divisor mais pequeno. E no extremo superior temos o 120, o divisor maior. Não podemos ter um número maior do que 120 que possa dividi-lo. 120 não pode ser dividido, por exemplo, por 121. Por isso, o maior divisor na nossa lista de divisores vai ser o 120. Vamos pensar noutros. Vamos pensar se 2 é divisor de 120. Então, podemos escrever 120 igual a 2 vezes qualquer coisa. Se olharmos para 120, reconhecem de imediato que é um número par, pois na casa das unidades está um zero. E desde que na casa das unidades estejam um zero, um dois, um quatro, um seis ou um oito, o número é par. E se o número é par, então é divisível por 2. Podem pensar que número tem de multiplicar por 2 para obter em 120. Ou podem pensar que 120 é 12 vezes 10. Ou também podem pensar que é 2 vezes 6 vezes 10. Ou ainda que é 2 vezes 60. Também podem dividir 120 por 2. 120 dividir por 2. 6 vezes 2 é 12. Para 12 dá zero. Baixa-se o zero. Zero vezes zero dá zero. Para zero é zero. E o resto é zero. O resultado é 60. Temos mais dois divisores. Temos os divisores. O divisor mais pequeno. A seguir a 1 é o 2. E o divisor mais alto, antes do 120, é o 60. Vamos ver agora se 3 é divisor. 120 é igual a 3 vezes qualquer coisa. Podemos começar por dividir 120 por 3. Para descobrir se o número é divisível por 3, podemos somar os seus algarismos. Se o resultado for divisível por 3, está feito. Então, se agarrarmos no 120, estamos a lidar com isto é 1. Vou resolver isto aqui. 1 mais 2 mais zero é igual a 1 mais 2 dá 3. Mais zero dá 3. E 3 é, sem dúvida, divisível por 3. Então, 120 é divisível por 3. Para descobrirmos qual é o número que temos de multiplicar por 3 para dar 120, podemos fazer as contas de cabeça. Se multiplicarem 3 por 4, tem 12. E depois, deixe-me fazer isto aqui, para o caso de quererem ver como se faz. 120 dividido por 3, 4 vezes 3 dá 12, para 12 dá 0. 0 vezes 3 dá 0, para 0 dá 0. O resultado é 40 vezes. 40 vezes. Uma maneira de fazerem esta conta de cabeça é pensarem que 120 é o mesmo que 12 vezes 10, e que 12 a dividir por 3 é 4. E como temos 10 de sobra, o resultado é 10 vezes 4. Façam da maneira que resultar melhor convosco. Também podem simplesmente ignorar o 0, dividir o 12 por 3 e acrescentar o 0 no final. Então, temos mais dois divisores. No lado dos mais pequenos, temos um 3. E no lado dos maiores, temos um 40. Temos um 40. Agora vamos ver se 120 é divisível por 4. Já aprendemos a regra da divisibilidade por 4. Ignoramos tudo o que está antes da casa das dezenas e concentramos-nos nos dois últimos algarismos. Então, para vermos se 4 é divisor, olhamos para os últimos dois algarismos, ou seja, 20, e percebemos que 20 é divisível por 4. E, por isso, 120 também é divisível por 4. 4 é um divisor. E para percebermos por quanto temos de multiplicar 4 para termos 120, podemos fazer a conta de cabeça. Dizemos que 12 dividido por 4 dá 3, e, portanto, 120 dividido por 4 dá 30. Temos mais dois divisores, o 4 e o 30. Se quiserem verificar se fizeram bem esta conta, podem fazer a divisão. Vamos continuar. 120 é igual a 5. Será que 5 é um divisor? Se for, então 5 vezes qualquer coisa dá 120. Primeiro podemos verificar se é divisível. 120 acaba com um zero. Se o número termina com um zero ou 5, então é divisível por 5. Logo, 120 é divisível por 5. Então, 5 é, sem dúvida, um divisor de 120. Agora, vamos descobrir quantas vezes. Então, 120 dividido por 5. Ora, 12 dividido por 5. 2 vezes 5 é 10. Para 12, sobram 2. Baixamos o zero. 20 dividido por 5. 4, 4 vezes 5 dá 20. Para 20, dá zero. O resto é zero, como seria de esperar, tendo em conta que 120 é divisível por 5. Então, 5... Deixem-me limpar isto para termos mais espaço para trabalhar. Então, 5 vezes 24 dá 120. Temos mais dois divisores. 5 e o 24. Deixem-me arranjar aqui espaço, porque me parece que estamos a trabalhar com muitos divisores. Deixem-me ver estes números. Vou copiar, apagar e colar estes números. E movê-los para aqui, para termos mais espaço para os nossos divisores. Temos 5 e 24. Vamos continuar com o 6. Então, 120 é igual a 6 vezes o quê? Para um número ser divisível por 6, tem de ser divisível por 2 e por 3. Já sabemos que 120 é divisível por 2 e por 3. Por isso, 120 é, obviamente, divisível por 6. Esta conta, vocês têm a obrigação de fazer de cabeça. O 5 era mais difícil de fazer de cabeça. Ora, 120, 12 a dividir por 6 é 2. E depois temos este zero que acrescentamos a seguir ao 2. 120 a dividir por 6 é 20. Podem fazer a divisão para confirmarem o resultado se quiserem. 6 vezes 20. Temos mais dois divisores. 6 e 20. Agora, vamos pensar no 7. Vamos pensar no 7. O 7 é um número bizarro. Para testá-lo, podem pensar em formas alternativas de resolver isto. Vamos dividir 120 por 7. 12 a dividir por 7. Temos 1 vezes 7 que dá 7. Para 12 vão 5. Baixamos o zero. Em 50, quantas vezes há 7? Ora, 7 vezes 7 dá 49. Logo, multiplicamos 7 por 7. 49. Para 50 é 1. E temos 1 de resto. Então, 7 não é um divisor de 120. O 7 não resulta. Vamos pensar no 8. Vamos verificar se o 8 resulta. Vamos pensar no 8. Vamos usar o mesmo processo. 120 a dividir por 8. Vamos resolver. 8 vezes 1 é 8. Para 12 faltam 4. Baixamos o zero. 40 a dividir por 8. Ora, 5 vezes 8 dá 40. Para 40 dá zero. E o resto é zero. Vou apagar isto. 120. Ora, 120 é igual a 8 vezes 15. Vamos acrescentar estes valores à nossa lista de divisores. Temos um 8 e temos um 15. Agora vamos ver o 9. Será que 120 é divisível por 9? Para verificarmos isto, só precisamos de somar os algarismos. 1 mais 2 mais zero é igual a 3. Isto satisfaz a regra da divisibilidade por 3. Mas 3 não é divisível por 9. Por isso, o nosso número não vai ser divisível por 9. O 9 não vai resultar. O 9 não resulta. Vamos avançar para o 10. Isto é muito simples. O número termina com um zero. Por isso, vai ser divisível por 10. Vamos escrever isto. 120 é igual a 10 vezes... Isto é muito simples. 10 vezes 12. Porque isto é exatamente o que é 120. 10 vezes 12. Vamos acrescentar estes divisores. 10 e 12. E ainda temos um número em falta. O 11. A seguir ao 12, sabemos que não falta nenhum número. Porque deste lado, fomos acrescentando os divisores numa ordem decrescente. E por isso, não temos nenhum número em falta. Podemos experimentar o 11. Podemos experimentar fazendo a divisão, se quiserem. 120 dividir por 11. Se souberem a tabuada, sabem que isto não funciona. De qualquer forma, vou mostrar-vos. 1 vezes 11 é 11. Para 12, falta 1. Baixamos o zero. O 10 não pode ser dividido por 11. Por isso, ficamos com o resto de 10. Então, o 11 decididamente não é um divisor de 120. Não é um divisor. Temos todos os divisores já listados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. E terminamos. E terminamos.